Sejam muito bem-vindos à nossa coluna Sua Melhor Versão e hoje estaremos conversando a respeito de empreendedorismo e qualidade de vida e para conversar com a gente sobre esses assuntos estamos aqui com Guilherme Pilger, renomado corretor de imóveis aqui de Balneário Camboriú e região com um forte posicionamento nas mídias digitais e a gente vai estar conhecendo um pouquinho mais sobre esse profissional um pouquinho mais sobre o trabalho dele. Guilherme, conta para o pessoal quem você é apresenta um pouquinho do teu trabalho para as pessoas te conhecerem melhor. Claro, primeiro é um prazer estar aqui eu sou gaúcho, natural de Sapiranga, Rio Grande do Sul vim morar aqui para Balneário Camboriú sou corretor desde 2008 em 2016 comecei a trabalhar com vídeos na apresentação de imóveis inicialmente não é o propósito do corretor trabalhar com câmeras e aí a gente começou meio devagarinho produzindo o primeiro vídeo hoje já são mais de 150 vídeos publicados no meu canal do YouTube iniciando esse trabalho em 2016 identifiquei também um posicionamento através das redes sociais como o Facebook na época era muito forte então comecei a produzir vídeos para essa rede social depois fui aprendendo um pouco mais como fazer os vídeos e aí passei para o YouTube onde hoje eu trabalho com vídeos de imóveis na faixa de 10 minutos mais ou menos e o negócio começou a expandir a questão da visibilidade hoje os meus vídeos são vistos Brasil também no exterior por brasileiros e vem crescendo muito essa parte aí das mídias sociais através do meu canal além disso também procurei fazer um trabalho de marketing na parte externa sem ser o digital que são os aldores trouxe do modelo americano dos Estados Unidos onde os corretores se vendem através dos seus aldores hoje aqui na região de Balneário Camburu eu devo ter aproximadamente uns 10 espalhados entre Rio Grande do Sul, Curitiba e Santa Catarina e tem dado um retorno bem legal na questão da visibilidade de poder estar trabalhando a nível nacional que Balneário Camburu é um lugar muito procurado por todos fantástico, fantástico bom, para quem não conhece eu recomendo fortemente que vocês conheçam o canal do YouTube do Guilherme Pilger e acredito que essa característica do pioneirismo de ter começado porque foi algo pioneiro essa forma de expansão do teu trabalho utilizando essa ferramenta poderosíssima que é o YouTube foi um grande diferencial na tua trajetória como empreendedor na área de corretagem de imóveis e eu gostaria de saber, Guilherme, quais outras características tuas como empreendedor mesmo que foram cruciais nesse crescimento do teu trabalho primeiro identifiquei aqui na região uma região potencial que vende para o Brasil inteiro nós não vendemos só para Santa Catarina o Brasil inteiro quer estar aqui então tudo que eu faço aqui é voltado para trazer as pessoas de fora do Brasil para cá então sempre procuro mostrar para o público que aqui a qualidade de vida é muito boa inclusive já tive vários clientes que me disseram ah Guilherme, eu te acompanho nas tuas redes sociais e vejo muitos carros esportivos que eu costumo colocar carros esportivos nos vídeos para atrair esse público também que gosta de poder ver a qualidade de vida que ele tem vivendo aqui na região porque a gente sabe que muitos lugares do país hoje a pessoa tem o dinheiro mas ela não pode utilizar como gostaria e aqui é uma região em que ela pode usufruir do que ela bem entender inclusive de bons carros, de bons imóveis, de uma boa gastronomia então Guilherme, nós sabemos que uma das principais características das pessoas de sucesso, dos empreendedores, dos vendedores de sucesso é satisfazer uma necessidade ou um desejo dos seus clientes de que forma que tu enxerga isso? como você disse Natália, eu acredito primeiro que nós devemos pensar no cliente então sempre é o que o cliente deseja, é o que eu vou fazer eu não vou colocar as minhas prioridades na frente do cliente então procuro primeiro identificar qual é o perfil do imóvel que ele está buscando inclusive para diminuir o tempo de procura dele saber exatamente, então tem as perguntas chaves e a gente diminui esse tempo de pesquisa que normalmente a busca do imóvel às vezes passa a ser meio chata, complicada e desgastante então procuro entender bem qual é a tua necessidade e levar rapidamente o melhor imóvel dentro do perfil que tu me solicitou no segundo momento seria trazer o que aqui tem de melhor qualidade de vida para o cliente, poder demonstrar isso para ele muitos clientes já adquiriram o seu imóvel sem sequer vir conhecer o imóvel pessoalmente através da confiança que é passada para eles inclusive com os tours virtuais dentro daqueles imóveis que eles gostaram mais então procuro trazer essa proximidade e um atendimento muito rápido o cliente entrou em contato comigo, eu mesmo que respondo então a gente tem essa facilidade de comunicação Parabéns pelo trabalho que tu desenvolve Guilherme parabéns por estar entregando para as pessoas um bom atendimento praticidade, uma perspectiva de qualidade de vida e conta para o pessoal então de que forma que as pessoas podem te encontrar Muito obrigado pela entrevista, pelos elogios pode ser pelo site guilhermepilgar.com, lá tem o meu e-mail, o meu whatsapp e também nas redes sociais, instagram, youtube, tiktok, lickedin Legal, mas então vamos chegando ao final da nossa coluna então pessoal agradeço aí a participação do Guilherme aproveito o momento para agradecer os nossos apoiadores os nossos patrocinadores e para convidar vocês para estarem junto conosco no próximo sábado e aí